Senhora Presidente, ilustre deputada Fatinha, quero aqui me solidarizar com aqueles que me antecederam na fala, na crítica a esta reforma da Previdência proposta pelo governo golpista e ilegítimo do Michel Temer. O PDT estará também na Candelária participando deste ato. E quero, Senhora Presidente, trazer o registro. Eu tenho, desde o mês de janeiro, estado frequentemente com o secretário de Saúde do Estado, o secretário Luizinho, e aqui desta tribuna já havia manifestado minha preocupação pelo fato da região dos lagos receber um grande fluxo de turistas, oriundo de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, de Juiz de Fora, da Zona Mata Mineira, da Mata Mineira, e a nossa preocupação com a febre amarela. Igual preocupação, manifestou a Secretaria de Saúde dos municípios de São Pedro Aldeia e de Arraial do Cabo, que levamos à Secretaria de Saúde. A Secretaria liberou ainda no mês de janeiro um reforço de dose solicitadas por estes municípios. E confesso que o Rio de Janeiro não levou em consideração essa proximidade, essa vinculação histórica com Minas Gerais. E é com profunda tristeza que ocupo aqui hoje a tribuna para registrar a confirmação do primeiro óbito por febre amarela na comunidade da Luz, ali, Casimiro de Abreu, com a confirmação de um segundo caso na mesma comunidade. Felizmente, a vítima não veio a óbito, mas o que a gente assiste hoje é uma correria do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para imunizar os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Nós poderíamos ter acelerado este procedimento, não precisávamos estar hoje lamentando a morte do Átila, cidadão da zona rural do município de Casimiro de Abreu. Nós temos uma região que temos reservas naturais muito extensas. A minha cidade tem o Parque do Mico Leão Dourado, que tem uma comunicação direta com as reservas de Casimiro de Abreu, com as reservas de Silva Jardim, de modo que era inevitável que tivéssemos o acometimento da febre amarela na nossa região. Como inevitável era que a região norte e noroeste do Estado, que a região vizinha ao Estado de Minas Gerais e Espírito Santo viessem a sofrer o risco. E agora a situação está instalada no Estado do Rio de Janeiro. E precisamos correr contra o tempo. Não adianta punir, matar, sair a caçada ao macaco. Não adianta. Até porque, não apenas hoje, as áreas rurais estão correndo este risco. Porque as nossas áreas urbanas que estão aí infestadas pelo macaco, o mico que hoje prolifera nas áreas urbanas e tem essa relação estreita com as áreas rurais, a gente já vivia atrás dessa discussão da ameaça ao mico leão dourado, em razão da mutação da espécie. E hoje a gente vê essa mutação que não chegar à área urbana. Então, quero aqui, fazendo esse registro, deixar esse chapelo para que a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias municipais, não quero ser alarmista, mas nós temos que ter os pés no chão. Às vezes, um município ou outro, em razão do interesse turístico e econômico, a fim de não afugentar, vem carnaval, vem semana santa, não vamos alarmar os turistas, mas nós temos que ter uma preocupação, uma precaução maior com a saúde da população. E nós temos que fazer este grande mutirão da vacinação contra a febre amarela. Falei hoje de novo com o secretário, Luizinho, a nossa região, que é abanhada pelo Rio São João, que tem mata de um lado do outro, onde o macaco prego, o mico leão, se misturam com a população urbana, ela precisa urgentemente ser isolada, com toda a população vacinada contra a febre amarela. O risco é grande. A febre amarela leva ao óbito em cinco dias. E, há pouco conversava com o deputado Paulo Ramos, toda essa crise do Estado leva a um desmantelamento das estruturas de saúde. Então, tudo isso ocorre no momento em que a fragilidade é plena. E nós não temos estrutura para poder suportar este surto de febre amarela, que pode dizimar muitas vidas no Estado do Rio de Janeiro. Está aqui. Hoje, a Fiocruz confirmou. Dois laudos positivos de febre amarela na cidade de Casimiro de Abreu, região dos lagos.